E aí galera, eu sou Alex Machado e nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho do meu setup agora de 2013, que é uma pergunta que o pessoal faz muito frequentemente, né? Como que eu tenho organizado esses pedais, enfim, que timbre que a gente consegue montar. Primeiro eu vou partir do que você, se você já viu os meus vistos, já devia lembrar, né? Que é o som do AC-30. Nos últimos dias eu testei um outro ampli que tem aqui, que é um Marshall, um Plex Marshall de 100W, se eu não me engano, que soa bacana. Aqui ele tá sem o compressor, se eu ligar o compressor... Mas deixa assim. É legal porque ele é um timbre bem nítido, com bastante agudos. E com um gravão... Que tem uma transparência muito bonita. Tá vendo? Bem legal. Mas então, vamos falar sobre a cadeia aqui. O cabo sai aqui da guitarra, entra no Blues Driver, do Blues Driver ele vem até o DS1, DS1 para o Rat, que voltou aqui para a família, do Rat, para o Adaptive Distortion, do Adaptive Distortion, aqui para o Multi-Overtone, do Multi-Overtone para o Teraeco e do Teraeco para o Feedback Booster. Então, como que a gente organiza? Vou deixar aqui, por enquanto, no Marshall. Tem o som limpo, que é só guitarra e ampli, tudo desligado. Bem bonitão. Que aí eu sempre posso dar aquela apimentada com o Blues Driver. E esse Marshall é interessante que toda a saturação que a gente coloca, ele puxa mais para os agudos. Então... Como se fosse um drivezinho de leve, né? Então... E aí a gente passa para os outros drives. É interessante como que aqui na Tone Lab, a questão do timbre e do ampli é bem respeitado. Por exemplo, se eu colocar aqui no AC30, ó... E ligar... O AC30 já puxa mais para os médios, então... Diferença... Tá vendo? A C30 estava com o compressor também ligado. Por isso que estava dando a impressão de ele estar um pouquinho mais alto. Ligar sem... Tá vendo? Você vai escolher para onde que vai combinar com que timbre, né? De repente com o braço aqui... Ou... Tá vendo? Eu tenho pelo menos esses dois timbres gerais. Passando aqui para frente... Tem o DS1... Que na verdade é um verdadeiro Coringa, tá? Na verdade é um verdadeiro... Porque ele é um overdrive, um distortion... Mas um distortion extremamente transparente. Então... Eu voltei aqui para o Marshall... Daqui a pouquinho. Tá vendo? Então ele funciona muito legal, aquele... Para mim ele está na medida certa. O grave, a quantidade de ganho... A resposta, a transparência... Para mim é um distortion muito bacana. A partir daí... A partir daí... A gente tem que mostrar o DS1 aqui no AC30, né? Como é que ele fica bem fechadão? Bem vintage, né? Muito legal. E aqui... Tá vendo? Dois universos completamente diferentes. O próximo pedal é o... É... RAT. Lata de sardinha. Para tocar classic rock, essas coisas... Eu gosto bastante. E aqui você tem um controle de tone, né? De filtro, na verdade. De filtro, na verdade. Tá vendo? Um pedal bem versátil também. Tá vendo? Cortar um pouco aqui o ganho e ele ficar bem vintage. Ou abrir... E olha como o timbre é diferente. O DS1... Bem moderno, né? Ríspido. E aqui o RAT. Que já tem essa praia mais vintage. Entre os dois... Ficou justamente o adaptive distortion. Ele ficou justamente no caminho entre os dois, tá? Porque aqui... Ele consegue ser high gain sem ser tão ríspido quanto o DS1. E aqui tem aquela brincadeira de você botar mais o ganho... E ele se adaptar ao que você tá fazendo, né? Reduzir o ganho aqui... E ele... É... Levar pra uma praia bem vintage... E aí, assim... Respeitando a questão do ampli... Se você bota na 70... Aí você pode abrir mais o agudo aqui. Tá vendo como que tem a questão de um drive que consegue timbrar de um jeito. Que aí pra alguém pode ser melhor pra um lado ou pro outro. É bem bacana. Bem... Saindo dos drives... Eu tenho um multi-overtone que... Todas as vezes que eu preciso fazer timbre de teclado... É ele... Tem essas duas opções. Saindo aqui o delay... E o booster... O legal é que eu estrategicamente coloquei esses lado a lado... Porque apertando nos dois eu tenho o timbre imediato de solo. Por exemplo... Aí eu corto... Quer dizer... Na hora que eu tenho um boost de volume e delay entrando ao mesmo tempo. Uma coisa que eu acho que é bem legal. Fora isso, tem duas brincadeiras que a gente consegue fazer. Que é segurar o som pisando aqui. Mantém. Dá pra você brincar. Tem uma brincadeirinha bem legal. E aqui o boost que é aquela velha coisa que eu já comentei. Que é muito bacana. Você tira um som com uma sustentação bacana. E boa. Ou de feedback mesmo. Bem bonito. Tá bom? Então, esse é o setup atual, 2013. Sinto falta, sim, ali do... Do velho e bom... Screamer. Porque tem algumas saturações de âmplico mais ganho. Que ele funcionava muito bem. Mas, por enquanto, por falta de espaço, ele tá meio ali de lado. E ficam esses aqui. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Espero que tenha esclarecido e dado algumas ideias de combinações. Beleza? Tchau, tchau.